Música Sacudir a poeira Sacudir a poeira A poeira Meu toque não cai E jurei me levantar Em frente, caminhar Cabeça erguida, nunca mais cair Eu tomo no cair Eu tomo no cair A vida está Por um tri Eu tomo no cair Eu tomo no cair A vida está Alegrim, make Ai, nice Eu tomo no cair Da minha conquista Ninguém Entra na pista Eu tomo no cair Eu tomo no cair Minha conquista Chegando ao fim Devei um toque não cair Eu tomo no cair Obrigado.